E aí pessoal, beleza? Somos aqui do Explicador Virtual e nós vamos continuar nossa aula de Matemática. Nós vamos nesse assunto aqui, que são os elementos de um triângulo. Bom, um triângulo é uma figura geométrica formada por três lados, possuindo três ângulos internos e três ângulos externos. Então está aqui, gente. Vou botar esse triângulo aqui, grande o suficiente para a gente ver o seguinte. Primeiro, ele tem três lados. Quais são os lados? A, B e C. Note aí que são letras minúsculas aqui que eu usei para representar os lados. Também tem o quê? Três vértices. O que é o vértice, gente? É esse ponto aqui, que é o finzinho de cada lado aqui, que eles se encontram. Esse ponto aqui do triângulo são os vértices. É o vértice A, o vértice B e o vértice C. Outra coisa que a gente tem são o quê? São três ângulos internos. Três ângulos internos que são quais? Esse aqui, esse aqui, esse aqui. Pintados de vermelho. E eu também tenho o quê? Três ângulos externos. Bom, o que são os ângulos externos? Eu prolongo o lado aqui do meu triângulo. Está vendo que ele segue a linha aqui do lado do triângulo. E esse ângulo formado com o outro lado, esse ângulo formado eu chamo de ângulo externo do meu polígono. Nesse caso, o ângulo externo do meu triângulo. Então, elementos básicos aqui dele, por enquanto lados, vértices e ângulos. É o que a gente tem. Bom, como eu falei, as letras minúsculas representam os vértices, enquanto as letras minúsculas representam o lado dos triângulos. Por convenção, a letra que representa o lado de um triângulo é a mesma do vértice oposto. Então, não sei se vocês já repararam, gente. Está vendo que o vértice A é oposto ao lado A. O vértice B é oposto ao lado B. E o vértice C é oposto ao lado C. Por convenção, gente. Então, isso daí não implica em nada. Se você der o nome aqui dos vértices de XYZ e os lados de ABC, não vai interferir em nada, em conta, em nada disso. Por convenção, é que a gente coloca dessa maneira. Se esse é o vértice A, o lado oposto aqui está sendo A. Só por convenção. Não tem nada de contra, não tem nada vindo disso, não, gente. E os ângulos vermelhos, como a gente falou, são os ângulos internos. E os azuis são os ângulos externos. Bom, gente. As áreas pintadas de vermelho mostram os ângulos internos aqui do triângulo. Como podem ver, eu cortei aqui os ângulos externos. Tirei eles daqui. Só sobrou o quê, gente? O vértice. Os vértices, né? Obviamente, os lados. Como a gente já viu, com os nomes opostos. Com os nomes iguais dos vértices opostos, né? E de vermelho ali, os ângulos internos. Agora é o seguinte, gente. O somatório dos ângulos internos de um triângulo será sempre 180 graus. Então, a gente até já viu sobre graus, até as subdivisões do grau também. Então, é o seguinte. Um triângulo, não importa o tamanho dele, não importa a forma dele. A soma dos ângulos internos vai dar sempre 180 graus. Ou seja, se esse aqui for 60, esse aqui for, sei lá, 40. 60, 40, 100. Então, eu sei que esse aqui seria 80. Só uma suposição. E por que que isso aí ia invariar? A partir do momento que um triângulo tem 180 graus, qualquer outro que a gente formar, também vai ter. Por quê? Se eu diminuísse esse ângulo aqui. Mais ou menos assim. Eu peguei esse ângulo e encolhi ele um pouco. Mas esse ângulo aqui de baixo, aumentou. Se eu encolhesse ele mais ainda. Se eu deixasse ele assim. Esse aqui seria o vértice A. Esse seria o vértice C. Pode ver que o ângulo aqui, diminuiria. Mas o ângulo aqui, aumentou. Aumenta proporcionalmente o quê? Deixando que o somatório dos ângulos internos continue sendo 180. Então, a gente não escapa disso. Qualquer triângulo, o somatório dos ângulos internos sempre vai ser 180 graus. Bom, gente. Temos um exemplo aqui. Temos um triângulo. Os ângulos internos já estão marcados aqui. Só que... Esse ângulo aqui vale 90 graus. Esse aqui vale 30 graus. Esse aqui, estou afirmando que vale X. Não sei quanto que ele vale. Bom, mas pelo que a gente já viu, assim podemos descobrir valores desconhecidos de um ângulo e de um triângulo através dos outros ângulos restantes. Por quê? Eu sei que se eu somar tudo isso, vai dar 180 graus. Então, se eu não souber o valor de um deles, mas souber o valor dos outros ângulos, não tem problema, eu descubro o valor desse ângulo aqui. Bom, como é que vai ficar? Se eu somar todos os ângulos, então tem aqui, ó, X, que é esse primeiro ângulo, mais 30, que é esse ângulo aqui de baixo, mais 90, que é aquele ângulo ali, tem que ser igual a quanto? 180. Bom, os números eu vou passar para lá, porque se estão positivos, vão passar para lá negativos. Então, X é igual a 180 menos 90 menos 30. 180 menos 90 vai dar 90. Menos 30, 60 graus. Bom, então eu descobri que esse ângulo aqui, na verdade, vale 60 graus. Mesmo sem medir, sem um transferidor, através dos outros ângulos que eu conheço, eu posso descobrir o valor de um ângulo desconhecido no triângulo, graças a esse somatório dos ângulos internos, que eu sei que o valor sempre vai ser 180 graus. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Até a nossa próxima aula.